Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo falarei um pouco sobre o Sistema Romano de Numeração. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, faça como mais de 369 mil pessoas e inscreva-se você também no nosso canal. E, é claro, acione o sininho das notificações. Vamos lá! No Sistema Romano de Numeração, o I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1.000. Repetindo, o I vale 1, o V vale 5, o X vale 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1.000. O I, o X, o C e o M podem ser repetidos até 3 vezes para formar outros números. O V, o V, o V, o L e o L e o D não podem ser repetidos. Observe! A gente já sabe que para representar o número 1, a gente pode colocar um I. Para representar o número 2, a gente vai colocar dois I's. Para representar o número 3, eu posso colocar três I's. De forma semelhante, para representar o número 10, eu posso usar um X. Para representar o número 20, eu vou repetir dois X. Para representar o número 30, eu vou colocar três X. De forma totalmente semelhante, para representar o número 100, a gente utiliza um C. Para representar o número 200, a gente escreve dois C's. E para representar o número 300, basta escrever três C's. Seguindo o mesmo raciocínio, para representar o número 1.000, basta escrever um M. Para representar o número 2.000, basta escrever dois M's. E para escrever o número 3.000, basta colocar três vezes a letrinha M. Até aqui você está achando fácil? Se está achando fácil mesmo, deixe aquele like. É importante saber que um símbolo de menor valor, colocado à esquerda de um símbolo de maior valor, vai corresponder ali a uma subtração. Por exemplo, você já viu como eu escrevi o número 1, o 2 e o 3, usando o sistema romano de numeração. Mas como escrever o número 4? Para escrever o número 4, lembre-se do seguinte. 4 é a mesma coisa que 5 menos 1. O símbolo para o 5 é o V. O símbolo para o 1 é o I. Então, eu escrevo o símbolo de menor valor à esquerda do símbolo de maior valor. Então, quando eu tenho isso aqui, é a mesma coisa que 5 menos 1, isto é, 4. Para escrever o número 4, eu coloco IV. Imagine que eu queira escrever o número 9. Veja que 9 é a mesma coisa que 10 menos 1. O 1 corresponde a I e o 10 corresponde a X. Então, eu escrevo IX. O símbolo de menor valor à esquerda do símbolo de maior valor representa ali uma subtração. 10 menos 1 é 9. Então, o número 9 no sistema romano de numeração é escrito como IX. Para escrever o número 40, perceba que 40 é a mesma coisa que 50 menos 10. O símbolo para 50 é L. O símbolo para 10 é X. Então, eu escrevo o símbolo correspondente ao menor valor à esquerda do símbolo correspondente ao maior valor. Então, quando eu escrevo assim o X e logo em seguida o L, ali está representado o número 40, porque é o mesmo que 50 menos 10. O símbolo de menor valor, à esquerda do símbolo de maior valor, vai trazer ali a ideia de subtração. Você faz o maior menos o menor. Beleza? Para escrever o número 90, observe que 90 é a mesma coisa que 100 menos 10. O símbolo para 100 é o C. O símbolo para o 10 é o X. Eu escrevo o símbolo de menor valor à esquerda do símbolo de maior valor. Então, quando eu escrevo X, C, eu estou escrevendo 90, porque é 100 menos 10. Fácil ou difícil? Deixe aí o seu comentário. Vamos agora escrever o número 400. Observe que 400 é o mesmo que 500 menos 100. O símbolo para 500 é o D. O símbolo para o 100 é o C. Eu escrevo o símbolo correspondente ao menor valor à esquerda do símbolo correspondente ao maior valor. O D corresponde a 500, o C corresponde a 100. 500 menos 100 é 400. Observe agora que, para escrever o número 900, nós podemos lembrar que ele é o mesmo que 1.000 menos 100. O símbolo para 1.000 é o M. O símbolo para 100 é o C. Então, eu escrevo C, M. O símbolo correspondente ao menor valor, à esquerda do símbolo correspondente ao maior valor, traz ali a ideia de subtração. 1.000 menos 100 é 900. É importante saber que o I só pode vir à esquerda do V e do X, como aqui. O X só pode vir à esquerda do L e do C, como bem aqui. E o C só pode vir à esquerda do D e do N, como bem aqui. Os símbolos correspondentes a V, L e D nunca podem vir à esquerda de um símbolo de maior valor. Então, com o V, com o L e com o D, você não escreve à esquerda de um símbolo de maior valor. Na representação dos números, os símbolos podem ser justapostos para que sejam adicionados. Veja só. Para representar o número 6, eu posso escrever o V e logo em seguida o I. Escrevendo dessa forma, eu tenho 5 mais 1, que é 6. Perceba que é diferente de escrever primeiro o I e depois o V, porque dessa forma o símbolo de menor valor, antes do símbolo de maior valor, vai trazer a ideia de subtração. 5 menos 1, que é 4. Quando eu escrevo V, e eu tenho a ideia de adição. 5 mais 1, que é 6. Observe, por exemplo, o número 15. O número 15, ele é 10 mais 5. Para representar o 10, eu utilizo o X e para representar o 5, eu utilizo o V. Então, para escrever o número 15, eu escrevo o XV. Agora, vamos representar o número 37. Ele é a mesma coisa que 30 mais 7. Para escrever o número 30, eu escrevo X, X, X. Lembra disso? X, X, X corresponde a 30. Agora, para escrever o número 7, lembre-se que ele é o mesmo que 5 mais 2. Então, eu escrevo o V, que vale 5, e escrevo I, e mais uma vez, I de novo. Então, o número 37 é X, 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 V, I, I. Veja agora o exemplo do número 254. 200 é 2 vezes 100. É C, C, porque o C vale 100. Então, eu tenho 200. E o número 50, professor? O número 50 corresponde ao L. Então, aqui está o L. E o número 4 corresponde a IV, como nós já vimos. Então, para escrever 254, eu escrevo C, C, L, I, V. E para escrever o número 962? Veja que 900 é o mesmo que 1.000 menos 100. Então, eu escrevo C, M. Eu estou escrevendo 900, né? O M vale 1.000, o C vale 100. O símbolo de menor valor à esquerda do símbolo de maior valor dá ali a ideia de subtração. Então, 1.000 menos 100 é 900. E o número 60? O 60 é a mesma coisa que 50 mais 10. O 50, olha, vale L. E o 10 é X. Então, quando eu escrevo assim, LX, eu estou escrevendo 60. E o 2 é só colocar I, I. Então, 962 é o mesmo que C, M, L, X, I, I. Veja agora o número 1.823. Eita, professor! Esse é um número grande. Bom, veja bem. O 1.000 corresponde a M. Beleza! Até aí está fácil, professor. Mas como é que você vai escrever o 800? 800 é a mesma coisa que 500 mais 300. Então, eu vou colocar o D do 500. Em seguida, eu vou botar C de 100 mais 100 mais 100. Então, aqui eu tenho 800. 500 mais 100, 600. Mais 100, 700. Mais 100, 800. Então, 1.800. Falta ainda o 23. Bom, o 20 vai ser X, X. Lembre-se que o X vale 10. E o 3 vai ser I, I, I. Então, 1.823 é M, D, C, 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 X, 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 I, I, I. Agora, também é importante que você saiba que quando a gente coloca um traço em cima de um símbolo, aí aquele símbolo vai corresponder a milhares. E se a gente colocar dois traços, aquele mesmo símbolo, ou aquele agrupamento de símbolos, vai corresponder a milhões. Veja só os exemplos. Para escrever 5 mil, você pode escrever o V, que corresponde a 5. Quando eu coloco um traço acima dele, eu vou ter ali 5 milhares, isto é, 5 mil. Veja só como nós podemos escrever o número 6.720. Para escrever 6, a gente pode colocar V e o I. Na verdade, escrito assim, a gente tem 6. Quando eu coloco um traço acima do 6, eu passo a ter 6 mil. Agora, para escrever os 700, veja que D vale 500, aí eu coloco o C, que é 100 a mais, depois coloco o C de novo, que é mais 100. Então, aqui eu tenho 700. Olha, 500 mais 100, 600, mais 100, 700. Aqui eu tenho 700. Então, 6 mil, com o traço aqui, 720. Falta o 20. O 20 vai ser XX. Não é legal? Bom, eu acho muito legal. Se você também acha, deixa aquele like. Vamos escrever agora o número 20 milhões. Para escrever 20, basta escrever X e X, né? Aqui eu tenho 20. Como eu estou lidando aqui com milhões, eu coloco dois traços. Um traço corresponde a milhares. Colocando outro traço, eu vou ter milhões. Então, para escrever 20 milhões, eu coloco XX com dois traços acima desse jeitinho aí. E para escrever 45.007, como é que nós vamos fazer? Nós podemos escrever 45.00. Veja como nós vamos escrever 45.00. 45.00 é 5 a menos que 50.00. Concorda comigo? 45.00 é 5 a menos que 50.00. Só que o V não pode vir antes do L.00. Lembra disso? A gente não pode colocar o V antes do L.00. A gente pode, no entanto, colocar o X antes do L.00. Então, quando eu coloco o X antes do L, eu tenho o número 40, não é? O símbolo de menor valor, a esquerda do símbolo de maior valor. Aqui eu tenho 40, mas eu preciso de 45.00. Ah, eu coloco o V bem aqui. Então, aqui eu tenho 45.00. Espera aí, tem que ser 45.000. Então, eu coloco um traço em cima desse agrupamento. 45.007. Eu vou colocar aqui o V seguido por 2I. Eu tenho 45.007. É interessante a gente saber que os romanos não usavam símbolo para representar o número natural zero. Então, não tem um símbolo só para o zero. Não tem. Isso aqui é uma carinha triste, tá? Porque não tem símbolo para o zero. Também é importante você saber que o sistema romano de numeração, hoje, é pouco usado. Você ainda o vê em mostradores de relógios, na numeração dos capítulos de um livro. Às vezes, ah, muito frequentemente você vê o sistema de numeração romano utilizado para falar de séculos, né? Século XX. Por exemplo, para falar do século XX, você vai ver XX por aí. O sistema de numeração romano também é usado para se referir a papas e reis, né? Por exemplo, você já ouviu falar em Dom João VI. Aí, para representar esse sexto, as pessoas colocam VI, não é? Como a gente viu que podemos representar o número 6 como VI. Então, para falar de Dom João VI, as pessoas escrevem no Dom João, aí VI. No entanto, de maneira geral, o sistema romano de numeração é pouco utilizado hoje. É importante que a gente conheça, pelo menos, os valores principais. Mas, dificilmente, as provas da vida vão cobrar que você saiba todos os detalhes sobre o sistema romano de numeração. O básico é você saber que você pode repetir alguns símbolos até três vezes. O básico é você saber que um símbolo de menor valor à esquerda de um símbolo de maior valor corresponde ali à ideia de subtração. E o básico é você saber que uns símbolos justapostos, assim, correspondem à ideia de adição. Eu tenho aqui um de maior valor e um de menor valor em seguida. Então, aqui eu tenho a ideia de adição, né? Cinco mais um, seis. Então, você sabendo essas ideias básicas, né? Que um traço acima, assim, corresponde a milhares e dois traços acima, assim, correspondem a milhões. Você sabendo isso, você já está com um conhecimento muito legal ali sobre o sistema romano de numeração. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A bibliografia que serviu de base para este vídeo é A Conquista da Matemática. O link está na descrição. Se você quiser, você pode deixar sugestões na seção dos comentários para que a gente possa fazer uma nova versão deste vídeo aqui no futuro. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus